... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália, sou professora de redação da Alternativa e hoje eu vim aqui rapidinho para dar algumas dicas para vocês para a redação que vai acontecer agora de tarde. Em primeiro lugar, você sabe muito bem que a estrutura da redação se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão e vocês têm que cuidar para que a introdução já apresente o tema da redação. Muito cuidado também com esse tema, que ele deve ser muito bem entendido, muito bem compreendido. Fugir do tema pode ocasionar que vocês percam muita nota ou até mesmo zerem a redação. Então, muito cuidado para prestar bastante atenção no tema e já introduzir o pensamento de vocês no primeiro parágrafo de introdução. Dividam a redação em quatro parágrafos, um para introdução, dois para desenvolvimento e um para conclusão e dêem bastante tempo para vocês criarem a respeito dos argumentos, pensarem bastante no que vocês vão escrever e utilizem bem a folha de rascuim. Quanto aos temas que talvez possam cair este ano, é meio complicado a gente chutar um tema que possa cair no vestibular de redação, mas fiquem bastante atentos, procurem dar uma revisada no que aconteceu de mais importante este ano, como, por exemplo, a Primavera Árabe, as revoluções no mundo árabe, Belo Monte, a questão de nós termos agora a primeira presidenta mulher, todos esses temas que foram bastante importantes e muito discutidos durante o ano, vocês podem revisar. Não se centrem exatamente num tema, procurem se informar, lê bastante, que se vocês tiveram tempo para leitura durante todo o ano, vai ser bem tranquilo na hora da prova e vocês vão ter bastante argumentos na hora de escrever. Esse ano a prova vai contar principalmente argumentação, então cuidem para que os argumentos sejam bem estruturados e que vocês tenham uma boa leitura e um bom suporte na hora de fazer a prova. A letra também tem que ser super elegível e o título de preferência é bem interessante, certo? Então uma boa prova para todos e boa sorte!